Uou, uou, uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho! Este canal que ama as amiguinhas e os amiguinhos que sabem se redimir. Eu sou o Gabriel Camargo, apresentador, coreógrafo, produtor musical, músico, arranjador, cantor, empreendedor, violonista e quase entrei no Big Brother 20. E hoje estou contando com a participação de meu amigo produtor musical, Fábio Fonzari. E aí, gente, beleza? Que faz este canal acontecer juntamente também com o amigão Nax Juja, que está falando lá de Rondônia. Oi, gente! Olha lá de novo. O Nax, que faz parte do Clube do Missão, caso você queira participar também e poder entrar aqui ao vivo junto com a gente, participar dos clipes aí, dos reacts do seu artista favorito, é só clicar no Seja Membro que tem aqui embaixo. E a missão de hoje que vocês nos deram, nós não a regamos, soltamos a enquete e Manu Gavassi ficou com 23%. E caso você seja aquele tipo de amiguinha ou amiguinho que já fez planos impossíveis, já deixa seu like e se inscreve no canal, que é muito importante, porque aqui Missão Dada é Missão Curtida. Já curti, o que é isso aqui? É um camaleão, não é? Uma iguana, né? É, é uma iguana. É, eu achei que fosse um camaleão já pra brincar com o lance da Manu Gavassi, dela ter várias facetas artisticamente falando. A letra tá difícil pra... Fofo, mas psicopatas anônimos, alguma coisa do tipo. Isso aí vai ser importante. Gostei do Nux, memoriza, isso aí vai ser importante, vai cair na prova. Nossa... Nossa... Que sonho ser estável, que sonho ser amável, que sonho não botar, tudo apetence é controlável. Mas eu sinto demais, me desculpo, faço errado. Ser de verdade tem um preço, eu sinto e pago só. Eu só queria ser normal, sem ser clichê, não ser emocionante, dependente de você, porque eu sou sempre assim, difícil de ficar, difícil de me ver sem mim. Desculpa se eu errei com você, entender como... Gente, eu já quero dar minha estrela. Conheci Manu Gavassi lá atrás, quando era Bentin, que rebranding também, que coisa bem feita, eu já quero dar minha estrela. Sobretudo porque eu acho que Manu Gavassi se expõe com uma verdade, com uma autenticidade, com uma coragem que é raro as pessoas fazerem. Ela não tem medo de ser youtuber e ser atriz e ser cantora e tá tudo bem, sabe? E ela faz tudo muito bem. Pra mim, ela nasceu pra ser artista, saca? Tipo, dane-se tudo isso que estão falando, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer, o que é a minha verdade artística. Eu acho isso louvável. Gostei bastante do arranjo também, Gabriel. Gravão aí, batendo, com poucos elementos, porém tá swingado o negócio. Tá bem contemporâneo, né? Tá um pop bem contemporâneo. Tá um pop contemporâneo. Um beaticeira vindo forte, né? Sim, exatamente. Muito bem produzido. Como que locação e figurino são importantes, né? Esse clipe tá simples, não tem nada de muito rebuscado, porém o lugar onde ela tá filmando e o figurino estão muito legais. Muito. Eu só queria menos culpa e mais amor. Poder contar, poder falar sobre o que for, controlar os meus impulsos, se a menos vencerão. Fazer mais sentido, me faria menos mal. Só queria ser normal, ser clichê. Não ser emocionante, independente de você, porque eu sou sempre assim. Difícil de ficar, difícil de viver sem mim. Desculpa se eu... Nossa, Fonza, olha a produção disso. Olha a voz, tá aqui, cara. Eu tô sentindo a voz, tô sentindo o Manu Gavassi aqui na minha frente, cara. É mesmo, aqui eu tô sentindo mais grave do que a voz dele. Caraca. Dela, eu ia comentar exatamente isso, que a voz tá bem dentro da música e tal. Nossa. Eu prefiro assim, não gosto da voz muito na casa. É, eu tô sentindo aqui muito presente, apesar de tá dentro da mix, sabe? Sim, está. É, não tá discrepante, mas eu tô sentindo... Está dentro da mix, porém ela está completamente audível. Dá pra ouvir tudo que ela fala. Total, total, total. Tá muito bacana. Eu achei isso muito bom, a harmonia muito simples, mas ao mesmo tempo deixando algumas extensões, inclusive, amiguinhos e amiguinhos, vocês que sempre dizem que gostam de aprender aqui no Missão Musical, aqui tem o nosso canal secundário, que é o Musicologia. A gente tá soltando vídeos lá pra ensinar música de uma forma simples, com um jeitinho especial aqui do Missão Musical. E se você não é músico, não é musicista, não toca, não tem problema, que você vai entender do mesmo jeito. Basta gostar de música e querer aprender. É uma linguagem pra qualquer um entender, né? Sim. Então, desculpa. Eu só queria ser normal, eu só queria ser... Ai, dá a minha estrela, eu esqueci. Lembrando, amiguinho, amiguinho, você também pode dar estrela. Se você acha que o clipe e a música merecem, é só comentar uma estrelinha aqui embaixo. Caso você tenha assistido e acha que não merece, é só colocar um pontinho final pra gente saber que você optou em não dar estrela. Que legal, uma hora ela canta ali, o espelho canta depois. Tá aparecendo aí na tela, parece que foi ela que fez, né? Sim. A direção criativa é dela. O roteiro também. Sim, o roteiro é dela. Essa é o lado bom de artistas que são versáteis, que tem várias facetas. Inclusive, a gente fala isso da Jo, que a Jo por cantar, por atuar, e é muito legal quando a gente vê isso. É uma artista completa. Antes de eu entrar no veredito, deixa eu explicar o que é isso. Várias pessoas perguntam, Gabriel, onde você comprou este colar? É o colar da empatia. Aqui embaixo tem o link, tá? Na descrição, juntamente com o Instagram de todos nós. Tem lá o link da MM Store pra você comprar este colar com frete grátis para todo o Brasil. É um colar que representa a empatia, representa a humildade, representa os ciclos da vida. E eu quero saber o veredito, quero saber o que vocês acharam, quero saber o que você e também de casa, amiguinha, amiguinho... Nossa, eu tô falando cada vez mais como apresentador de TV, Fonza. Jo, estou aí aprendendo. Você tá caminhando pra isso? Já estou aí caminhando pra isso. A vaga do Gugu tá livre, né? Cê é louco, Fonza! Pteu! Ah, tá! Achei que... Nossa, tá! Meu Deus, achei que você tava querendo que eu fosse junto com o Gugu. Não, não, eu tava querendo que você vire um apresentador de TV aberta. Vamos ao veredito. Eu achei o clipe incrível. As pessoas convidadas são pessoas consideradas anormais pela sociedade. Não estão dentro, digamos, abre aspas, padrão. Sim, sim. E eles estão, tipo, conversando com uma psicóloga. Tem uma... Tem uma iguana e tem uma coruja. Eu achei isso incrível. Tem a coruja, que é o símbolo da sabedoria, juntamente com a iguana, que eu fiz a leitura de camaleão, no sentido de adaptar-se. É a pegada do mundo, gente. O mundo nunca foi igual. Lá atrás a gente usava um tipo de roupa, a gente tinha um padrãozinho. E hoje é naturalmente que a gente vá evoluindo e vá tendo outros. Inclusive... Outras formas de se expressar, de se vestir de ser, e tá tudo bem ser diferente. A capacidade de se adaptar é o que fez o ser humano chegar até aqui, né? Quem tem mais capacidade de se adaptar consegue se perpetuar mais. Eu quero dar a minha estrela para Fábio Fonzari neste momento. Meu Deus, que comentário, hein, Fonza? Você vê, cara. Que comentário pertinente, cara. Inclusive, tem um texto do Roosevelt, do filósofo pensador, que eu gostaria de ler aqui. Então aproveita que agora é o momento de você, amiguinho, amiguinho, que se sente anormal de você recortar esse trechinho para mandar em todos aqueles grupos da família para que as pessoas te aceitem do jeito que você é. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que a pessoa tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence à pessoa que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece, no final, o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Isso é um trecho de um... Muito bom, cara. De um discurso que tem... Palmas para o Teodor Rousa. Mandou muito bem. E eu sinto que a Manu Gavassi se enquadra muito nisso, sabe? Porque o que eu já vi de crítica, sabe? E é sempre isso, gente. Tem pessoas que são boas em fazer, geralmente essas pessoas não são boas em criticar. O mesmo é o oposto também. Pessoas que são boas em criticar, geralmente não são boas em fazer. Então, eu acho que é muito massa essa pegada e esse desprendimento da Manu Gavassi, que, inclusive, eu acho que é o rumo que as artes estão tomando. Eu acho que aquele tempo da gente olhar para trás e falar Ah, o fulano era apresentador. Ah, o outro era cantor. Eu acho que isso está caindo por terra. Cada vez mais as pessoas estão tendo várias vertentes. A Paula Fernandes tem canal no YouTube e ela está entrevistando outros artistas. Todos os artistas estão fazendo isso. Então, eu acho que é muito legal ter essa liberdade. Eu sou uma pessoa que é a favor da liberdade, então eu curto para a caceta. Também gostei bastante, porém não dei a estrela. Não deu a estrela. Porque dessa vez não foi um clipe assim que me impactou a ponto de me arrancar uma estrela. Queremos saber o seu veredito, amiguinho e amiguinha, que está aí do outro lado da telinha. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você deu ou não estrela. Siga-nos no Instagram. E é isso, gente. Participe do Clube do Missão para fazer assim como o Nax Jujax está ali tentando falar, querendo dizer alguma coisa. E eu estou aqui tagarelando sem deixar que ele fale. Caso você queira participar dos vídeos também, aqui embaixo tem o Seja Membro. Diga, Nax! Eu também achei muito, muito bom essa jogada aqui. Eu não sei se foi ideia do próprio lutor dela ou se foi ideia dela. De ela, na primeira semana que entrou no Big Brother, lançar um clipe lá dentro da casa. Muito marqueteira. Muito marqueteira, velho. Está saindo vídeo da Manu toda semana, cara. Sim, e ele sabe também que a primeira semana é onde o público em massa que assiste a televisão vai entrar nas redes sociais dos artistas para ver quem são eles. Sim. E já lançaram um clipe. Isso que eu chamo de saber olhar lá na frente, né? É, cara. Saber e prever, né? Isso é visão, isso é visão. Gente, então se inscreva no canal caso você seja... Como eu chamo o fandom de Manu Gavassi? Não tem ainda, né? Acho que não. A gente tem que criar, hein? Comenta aí o que você acha. Comente aqui caso você saiba. E se você é fã de Manu Gavassi e quer ver mais materiais da Manu aqui, quer ver a gente reagindo a mais vídeos, mais clipes dela, comenta aqui embaixo e se inscreve porque é muito importante. Dá pra gente saber, beleza? E tem as enquetes também pra você votar. E é isso aí, gente. Beijo na paz e no espírito. Vão com Deus. Vejam outros vídeos. Valeu, Nax. Muito obrigado pela tua participação, né? Valeu, Fonza. Muito obrigado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu poderia escrever Mil canções a mente inter Poderia Minhas últimas Pra gostar A hora que ele perdeu o ônibus, acaba. Ai, caralho, meu ônibus! A hora que ele perdeu o ônibus!